Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca, super duelo na Sinuca, jogo de Paruímpa, Bailinho de Mauá versus Toshiba de Rio Grande do Norte, Paruímpa. Toshiba de Santa Cruz, o de verde ali enfrentando o Bailinho, primeira partida já em andamento pessoal, chega dando vandana no like, partida válida pelo super do Neu Tenuca de Campina Grande, Paraíba, janeiro de 2019, já expoco like, oferecimento ao Biscuitos, Papaguara, alô, Ed, Papaguara, tamo junto, meu amigo Marcão, da Chumbada, Artigos para Pesca, tamo junto, tô filmando de lado porque tem outras pessoas aqui jogando aqui, certo, e outros canais filmando, aí a gente tem que sentar aqui a filmagem, centralizar aqui a filmagem aqui do lado. Mas dá pra ver bacaninha, primeira partida em andamento, primeira aparição aí de Toshiba, de Santa Cruz, nas ondas da área mais top do Brasil. Espoco like, abraço para a galera do Toshiba aí, Pernambuco, acho que é Pernambuco, se não me falha a memória. Nossos próximos eventos, 1 e 2 de fevereiro de 2020, Anápolis, Goiás, Complexo Esportivo, Gracinda Maria, 7, 8 e 9, fevereiro, vamos estar lá em Araguaína, Tocantins, beleza, 14, 15, 16 de fevereiro, Cup No, da Sinuca Brasileira, 21 e 22, fevereiro, Manaus. Essa mesa é muito pequena, pessoal, dá a ideia aí que a filmagem tá de longe, mas não tá sentar não. Acho que eu vou aqui do lado. Melhor ficar aqui que as pessoas assistindo aqui do lado. lá você que tá jogando aí. Hã? Cadê seu parceiro, o Cristiano Céreo? Ele tá na japa, jogando, ele jogava, moço, pode jogar aí, tá vendo aí mesmo. Olha, ele joga o balaninha, não vai descendo, entendeu? Esse é o outro, esse último desluteou, passou. Olha o outro caneta. Toshiba de Santa Cruz Versus Baianinho de Mauá Toshiba de Santa Cruz Toshiba de Santa Cruz Toshiba de Santa Cruz O trabalho está lá. Vocês viram aí? 1 a 0, Baianinho. Vamos lá. Está saindo ali Baianinho de Mauá. 1 a 0, Baianinho de Mauá. 1 a 0, Baianinho de Mauá versus Toshiba de Santa Cruz. Gente, lembrando que o torneio de Campina Grande está sendo realizado com duas vidas. Cada jogador entrou com duas vidas e cada vida vai ser, digamos, defendida na melhor de três. Baianinho está só com a vida. 2 a 0, Baianinho de Mauá. 2 a 0, Baia. 3 a 0, Baianinho de Mauá. . 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 Tá meio difícil ali pro Toshiba Já que o Baianinho Já tá 1 a 0 Segou de bola Meu Deus do céu O Toshiba Chegou de bola e pegou a lambreta Do Baianinho de Mauá É bruto Demais o jogo Pessoal Chegou de bola Baianinho avançou Tá top, tá show Tamo junto, aquele abraço